Um carinho teu Me traz segurança no meu caminhar Quando eu chorar Um conselho teu me consola a alma Pai, amigo de todas as horas Diz a verdade até se doer Pai, espelho pra minha jornada Mamãe fez bem em ti escolher Me ensinou a amar Me ensinou a sonhar Hoje estou aqui Eu devo a ti